Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, no seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. Já temos a data, ou a possível data, de lançamento do patch 6.2 de Warlords of Draenor, que vai trazer a nova raid, a nova região, as missões navais, as dungeons míticas, o Time Walker. Mas por que? Quando é essa data? Quando é que vai sair? Porque eu não aguento mais fazer o que eu tô fazendo dentro de Modern Warcraft, eu quero essa nova raid, quando que ela vai acontecer? O que que aconteceu? Hoje a Blizzard soltou no Twitter de que não é mais possível copiar os seus personagens para o PTR, porque o ciclo do PTR 6.2 está acabando. Normalmente, quando ela faz isso, é quando o patch já está se preparando para ser lançado, está nos ajustes finais. E normalmente demora, depois que ela faz esse fechamento, de duas a três semanas. O que colocaria o patch 6.2 dia 23 de junho nos servidores. Ou no dia 30 de junho. Mas muita gente ainda acredita que seria dia 23. Por que dia 23? Dois motivos principais. Lançando o patch no final de junho, as pessoas que vão voltar, porque sempre tem milhões de jogadores que voltam a jogar World of Warcraft, quando sai o novo patch, principalmente quando tem uma nova raid, os jogadores vêm testar, Esses jogadores que ativarem a assinatura, contam como uma assinatura ativa no segundo trimestre de 2015. Então, mesmo que no primeiro mês do segundo trimestre, mesmo que em maio, em abril, tenham 100 jogadores jogando World of Warcraft, se no final de julho tiverem 5 milhões, o número que importa é 5 milhões. Então, faz todo sentido para aumentar o número dos jogadores. E também, porque dia 23 de junho, a gente tem o lançamento da primeira expansão de Final Fantasy XIV. Adivinha o que essa expansão vai trazer para o jogo? Adivinha? O voo! Os jogadores vão poder voar em Final Fantasy XIV. Olha que legal! E a Blizzard, ela sempre lança grandes novidades ao mesmo tempo que a concorrência, ou um pouco antes que a concorrência. Ela sempre faz isso, tá? Mas isso não quer dizer que essa data seja certeza, vai ser nessa data. Porque podem acontecer problemas, ela pode descobrir um grande erro, pode ver que não está pronto e adiar. Mas essa data já era esperada, era o que todo mundo estava esperando, seria o lançamento dia 23 de junho, para que os jogadores voltassem e desse tempo para alavancar o número de jogadores de World of Warcraft ainda no segundo trimestre, para a gente não ter uma queda tão grande assim no número de jogadores. Então está aí, patch 6.2, está terminando a fase de teste, e está se preparando para o lançamento. Nos próximos... Eu vou colocar um vídeo fazendo uma resenha do patch 6.2, como um tanto, uma resenha mais macro, depois eu vou falar sobre certos assuntos, porque tem muita gente que não percebeu o que é esse patch 6.2 e vai ficar um pouco de amor quando entrar no jogo. Mas... Patch 6.2 aí, próximo do seu lançamento, trazendo a nova raiz, a dela, fogo no inferno, os jogadores vão derrotar o Aki Monge. E olha, se você ainda não matou o Mão Negra, no Heróico e no Mítico, você não vai ganhar o seu achievement e a sua montaria. Então, se apressem. Tem duas semanas para isso, ou talvez três semanas. Então, se apressem para conseguir as suas montarias, tá? A montaria e o título só. Só isso, tá? E é isso daí, pessoal. Vocês acham que vai sair dia 23? Vocês não se acham se acham sobre esse patch? Deixem aquele comentário se vocês estão aqui embaixo, que a gente quer saber a opinião de vocês. Se você gosta do Codex, agora você pode assinar. Nós criamos um sistema de assinatura, em que a partir de apenas R$2, R$2, você assina e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho, trazendo informações sempre da maneira mais analítica, profissional, possível e isenta, neutra, imparcial, falando o que a gente está vendo, mesmo que não seja aquela opinião mais popular, tá? Então, você entra no link www.patreon.com.br e escolha um dos planos R$2, R$4, R$10 e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho, tá? Muito obrigado para quem já ajuda e muito, muito obrigado para quem vai ajudar. Muito obrigado. Não esquece de curtir o Facebook do Codex. Sim, o Codex tem um Facebook. E se você curte, você fica sabendo de todas as novidades do mundo de World of Warcraft, dos jogos da Blizzard. Tudo que está acontecendo, você fica sabendo assim que é anunciado, ou até antes de que é anunciado, curtindo a página do Facebook do Codex Lorde 1S. Então, não deixa de curtir lá no Facebook. Segue também o Twitter do Codex, arroba o Lorde 1S para a gente conversar, falar o que vocês estão achando do jogo, das mudanças, o que vocês acham que vem por aí, o que aconteceu, essa alteração, vocês gostaram, vocês não gostaram? Seguindo o Twitter do Codex, vocês sabem disso tudo. Visita também o site do Codex, www.ocodex.com.br para saber todas as novidades do World of Warcraft e do mundo dos videogames. e visita a nossa loja. Agora, com muito mais facilidade e opções para você comprar o seu produto oficial e jogar junto de você. Bonecos de ação, camisas, livros, você encontra tudo isso por preços bem acessíveis na loja do Codex. Toda loja em 12 vezes no cartão. www.ocodex.com.br barra loja. Codex, muito obrigado por assistir. E está na hora de upar.